Pra saber o que é o amor É preciso amar assim O amor que eu sinto por você É igual ao seu por mim O amor é energia, é luz que ilumina a alma É a força de dois corações que traz a paz e a calma Diferente da paixão O amor é um sentimento Está acima da razão E do passar do tempo O nosso amor resiste a tudo Essa aqui é o amor é mais Arrasta uma cadeira E promessa Promessa Aqui Essa mulher Isso aqui ele copiou Do meu livro É mais Aqui O amor é mais Aqui Eu acredito que ele tenha feito As outras ele fez junto com o Erasmo Carlos Parece que voltaram agora com a parceria Um beijo orado Eu acho tanto de você E aqui Ele fez sozinho O Correio aqui fez sozinho Porque Tá aqui Aqui Daqui Ele tirou Tudo aqui Poesia A poesia da obra E ele tirou A música Porque aqui tem toda A musicalidade Dessa obra O patrocínio De lidador Né É Porque quem patrocinou Isso aqui Roberto É uma pessoa Que tem 83 anos E você conhece muito bem Essa pessoa Trabalha Oito horas Por dia Pra patrocinar Isso aqui Que tem Clube social Não foi pra você Pegar e fazer música Até você podia fazer Mas Leda Dá licença Olha Vamos acertar uma grana aí Olha só Eu não sou Sebastião Braga Coitado Sebastião Braga Que Deus o tenha Sabe Sou a escritora Leda Do Prado Bor Então Isso não vai ficar assim Já tem Já abriu um inquérito Na Polícia Federal Já foi feita Toda uma investigação Do serviço de inteligência Na Polícia Federal Já tá aberto lá no inquérito Já chamaram Você lá Você não foi Mas você tem que ir Aliás Você tem que ir Não Você vai Porque você não é melhor do que ninguém Sabe por que você é cantor? Você não é melhor do que ninguém Sabe? Ninguém é melhor do que ninguém Todos nós temos nossos direitos Sabe? E Deus lá em cima Tá vendo isso que você fez Que feio Que chato Por que você não me procurou Pra evitar de eu estar aqui Me expondo Sabe? Você pensa que é fácil chegar aqui e tá falando? Não é fácil não Sabe? Isso é chato Eu tô falando a sua linguagem Sabe? Você vai me desculpar, cara Você não sabe nem falar Você sobe cantar Cantar você canta bem Mas você fica Bicho Qual é? Olha só Que coisa feia Ha 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 Bicho Qual é? Sabe? Eu tô fazendo aqui uma crítica Entendeu? Ao mesmo tempo, claro Ela não é Não é o que você gostaria de ouvir Né? Porque você foi Foi imbatível Você foi Terrível com Com o historiador O O O Araújo, né? E ele fez Ele escreveu a autobiografia E eu li Achei ótimo Eu acho que Bobagem sube Você não é o rei Então deixa-se Autobiografar Tá muito bacana aquilo ali Não tem nada de mais E você Fez toda essa 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 frescurada toda, né? Que eu não gostei disso Aliás, ninguém gostou A imprensa não gostou Ninguém gostou Agora você pode Isso aqui é pior Do que o Do que o O autor De detalhes, né? O Araújo fez Né? Que é seu fã Olha, eu Nunca fui só fã Eu sou fã Do Chico Buarque Do Caetano Veloso Da Emilinha Borda Do Caupi Que eu amo De paixão Sabe? O Fábio Júnior Não sou só fã Porque eu não Não sou a chegada A esse A esse melodrama Todo que você canta A vida toda Sempre repetindo Repetindo, repetindo Repetindo, repetindo Repetindo, repetindo Justiça, amor e paz Mas vamos Vou te levar Aos tribunais sim A não ser que você queira Fazer um acordo Com os meus advogados Com o presidente Lula Né? Porque agora Esse projeto Está agora O presidente Lula Está sabedor Descer Nessa situação E esse dinheiro Agora pertence Ao social As crianças Do país Como sempre Pertenceu Está claro Nas obras Está muito claro Isso Né? E então Você vai Vai ter que Vai ter que devolver Né? Porque é do social Aliás Todos esses Todos Todos esses Né? Todos esses Que copiaram isso tudo Vão ter que Devolver centavo por centavo Porque esse Esse é o projeto Sucesso Esse Isso tudo É do centro De pesquisa É É Da criança É um projeto social E E é do Brasil É das crianças Do nosso país Porque Você não vê Porque você está Lá na tua clausura Sabe? Mas Mas eu que ando na rua Eu que vendo Os meus livros Autógrafo Ando dando autógrafo Na rua Eu que estou Em contato com o povo Que o povo me beija Me toca Me faz feliz Sabe? Então eu vejo Crianças De 4, 5 anos Sujas Jogadas nas ruas Sabe? E eu Me dói Eu fico Eu só olho para o céu E digo Meu Deus Me ajuda Sabe? Porque eu preciso ajudar Essas crianças Então Roberto Carlos Nós vamos resolver isso E E o presidente da república Está se empenhando E vai resolver sim Porque o presidente É uma pessoa honesta Correta Justa E isso agora pertence Ao Brasil Ao país E essa dinheirama toda É sim das crianças Do social Está documentado Está registrado Está escrito Em todas as minhas obras O destino disso tudo Que é o centro de pesquisa Da criança Registrado devidamente Na biblioteca nacional Né? Então é óbvio Que tudo vai ser Resolvido E é isso aí Eu Quero resolver isso tudo Na paz Agora Eu evitei disso Vim tudo a público Mas se você quiser Ficar mais famoso Do que você já é Você vai ficar agora Mas era Os seus advogados Fiz contato Eles lá Né? Acham que são inatingíveis Que negócio de poder Sabe o que tem poder? Quem tem poder É o povo brasileiro É o cidadão Quem tem poder é a justiça Sabe? Os promotores É o presidente da república Que tem poder Nós não Nós somos uma comunidade Sabe? Nenhuma empresa Nenhuma empresa De televisão Nem Record Nem SBT Nenhuma empresa tem poder Lá dentro São pessoas que trabalham É uma empresa O poder Está na justiça Na igualdade social Na democracia Na cidadania Então Então, rei Agora a gente vai ter Que se acertar E você vai ter que Pagar centavo por centavo Então é isso aí Eu volto No próximo programa Com um resultado Muito positivo De tudo isso Que infelizmente Aconteceu com as minhas obras É lamentável E E eu vou Eu acho que eu tenho Vamos pegar um take Das obras todas inteiras Eu acho que é melhor Só um minutinho Caminho com o telespectador É Lá aqui, né Isso tudo É muita coisa Meu Deus É muita coisa Olha só É muita coisa Obrigado 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 Obrigado